Música Da cidade para o mato com o menino do mato Eu estou aqui com um passarinho africano Que o nome é Bico de Lacre Como eu conheço aqui Ele pessoal Veio da África nos navios de escravos E aprendeu a se alimentar de capim elefante E agora tem muito aqui Ele é parente do mandarim Aqui não pode criar porque o Ibama considerou ele Mesmo não sendo da fauna daqui né Do Brasil E o macho ele tem o peito mais vermelho Bico de Lacre Também chama de mocinha Em outros lugares aqui eu conheço como Bico de Lacre Por conta desse biquinho dele ó Vermelho Come sementes Que tem no capim elefante E o ninho deles pessoal Ele faz uma bola Que mais de uma fêmea vão pôr O ninho deles Tem uma entrada falsa E tem uma entrada verdadeira Que é escondida embaixo do ninho E a anilha pessoal Eu coloquei aqui de marcação neles Pra se alguém pegar Saber Que eles já foram pegos E ver o número que tem E eles pessoal Cantam muito Tchau 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 E ele, pessoal, anda em bando. Por isso que eu soltei agora quatro de uma vez. E eu quero mandar um abraço pra André. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E se inscreve no canal que pra você não é nada. Mas pra mim me ajuda muito, tá certo? Tchau.